Ando tanto tempo a perguntar Por que esperar tanto assim de alguém? Percorrendo espaços no mesmo lugar Não sei a quanto tempo estou a te buscar Um segundo eu vou Sabendo e percebendo o seu sabor Sem ter medo estou Correndo contra o vento sem nenhum concor Ando tanto tempo a perguntar Por que esperar tanto assim de alguém? Sem saber Sem qualquer medo de ver Sem saber Sem qualquer medo de ver Sem qualquer medo de ver Legenda Adriana Zanotto